Fala Super, tudo bem? Rodrigo passando novamente para te apresentar, ó, novidade em primeira mão da Visual Super, hein? Então vem comigo aqui que eu vou te apresentar agora o nosso precificador E3. Então olha essa novidade que vai te ajudar a precificar tanto o teu Hortifruit, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês, como um ponto extra, qualquer ponto de venda dentro do teu espaço. Então olha que legal, volta aqui, eu vou dar uma olhada para o nosso precificador E3. Gente, o nosso precificador E3, ele vem com o nosso pedestal com regulagem de altura, tá? Então esse pedestal tem uma base plástica, vou reforçar vocês uma informação, hein? Base plástica, um detalhe importante da nossa base plástica, embaixo aqui, ó, onde eu estou mostrando o dedinho aqui, ó, para mostrar para vocês, esse parafuso ele é inox, olha que top, então tu pode botar até numa área refrigerada, pode molhar que não tem problema não, viu? O nosso tubo telescópico, ele é com pintura epóxi, tá? Ele é feito em alumínio também, que é justamente para você ter isso aqui, ó. Olha que especial, uma regulagem de altura, pessoal, tendo 30 mais 30 centímetros, olha que top. Então eu vou prender aqui para deixar numa altura boa, tá? Apresentar para vocês também, ó, moldura em plástico injetado e aí vem para você essa novidade que é o nosso precificador E3, ó. Ele é feito com acetato plástico também, tá? Ele tem um acetato plástico para proteger o teu cartaz e você deve estar se perguntando, que cano é isso aí no meio, Rodrigo? Meu Deus do céu, para que serve isso? Isso aqui serve justamente para você colocar o preço. Então os preços como é que você vai colocar? Vou provar o cartaz? Vou pintar? Não, não vai pintar não. Olha só que top. Caderninho de números em PVC. Olha que coisa gostosa isso aqui, gente. Que pode molhar, pode fazer o que quiser, que não rasga também, ó. É plástico. Então pode deixar lá no ponto de venda. Então eu vou montar aqui um preço aqui e os olhos. Como é que você vai encaixar ele? Você vai pegar o caderninho aqui, ó. Vai botar aqui no lugarzinho. Pronto, já vai encaixando o primeiro, que é o cifrão. Vou fazer R$6,00, vou pegar o outro caderninho que tem a vírgula aqui. Deixa eu vender esse aqui, quero vender meu produto hoje a R$6,00. Vou encaixar o outro caderninho, pronto, eu encaixei mais um. Ele vai ser R$6,49. Já vou deixar o quarto aqui, já está pronto. Vamos pegar aqui o nove, deixa eu achar o nove. Outro, achei o nove. R$6,49. E agora eu fico se perguntando, que produto que eu vou colocar ali, né pessoal? Então olha que top, olha a novidade dos assuntos. Como eu vou apresentar para vocês o watch fruit? Então eu estou trazendo para vocês a imagem aqui nossa do watch fruit. Então, ó. Aqui é o PVC compressão. Tá? Impressão direta, feito no nosso impressor UV com a imagem da abóbora. Então temos a abóbora, ela está vendida em quilo. Como que eu vou botar isso aí, Rodrigo? Você deve estar se perguntando. Vou levantar aqui o negócio. Vou levantar a plaquinha. E agora, como é que eu vou deixar? Lembra que eu falei para vocês que tem essa proteção aqui, ó? Vou encaixar aqui. Então hoje, vou baixar novamente. A minha abóbora, ela está a R$6,49. Mas, Rodrigo, pode ser vendido frente e... Pode ser colocado frente e verso? Pode, porque ele tem opção de frente e verso também, ó. Então eu posso estar utilizando tanto na frente abóbora, que eu quero deixar aqui para vocês. E na banca de trás do meu watch fruit eu tenho outro produto. Eu tenho uva. Opa, uva. Não, a uva não está em oferta não. Hoje o preço está assim. Então eu vou colocar um outro produto aqui do mesmo formato. Tá, pessoal? Mas, meu Deus do céu, hoje é aquela terça-feira do watch fruit. Calma, tem mais. Quero colocar essa oferta. O que eu vou fazer hoje? Só vou trocar aqui, ó. Pessoal, levantou novamente. Pegou a imagem do PVC. Do lado ela está. Na metade da altura normal. No outro, a gente já manda para você com a escrita de oferta. Olha aqui, ó. Então tu não precisa criar um cartaz novo para isso. Pessoal, vai mudar aqui. Trocou lá para ofertas. Encaixou. Baixou. Vá, Rodrigo. Agora eu tenho que mudar o preço. Também é simples, ó. Puxa o caderninho aqui do lado. Deixa eu trocar o preço para vocês aqui. Então, como a boa bola entrou na oferta, então de R$6,00, ela vai passar a... Opa, vamos aumentar, mudar aqui o caderninho. Ela vai passar a R$3,99. Bá, Rodrigo, mas eu só tenho que usar essa imagem aí de vocês? Não, pessoal. Olha só. Você pode usar o teu próprio cartaz no teu dia a dia. Tirou a imagem. Vou pegar uma cartazinha aqui, ó. Hoje é batata doce. Então, batata doce, ela vai estar com o valor de R$3,99. Olha que prático esse precificador E3. Olha essa novidade que a gente está trazendo. Então, assim, corre agora para tudo que você está fazendo. Me chama. Chama a nossa equipe. A gente vai te passar um preço exclusivo desse material, hein? Novidade de primeira mão para ti, hein? Uma ótima tarde super. Desconte conosco, hein? Até mais!